A migração das rádios AM para a faixa FM é tema do segundo encontro regional de rádio difusão. O encontro será amanhã a partir das 8 da manhã no Hotel Boulevard. A abertura será com o presidente da Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, Márcio Villela, e com o presidente do Sindicato de Empresas de Rádio e Televisão do Paraná, Carlos Henrique Agostini. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na página do encontro.